Este ano a iniciativa conta com equipe de alunos e professores que fazem as declarações nos turnos da manhã, tarde e noite Uma das maiores preocupações dos contribuintes é o de cair na malha fina Então com a orientação adequada e com todo o treinamento que eles tiveram com base na legislação brasileira, tributária eles se encontram preparados para orientar os contribuintes no preenchimento das suas declarações de imposto de renda O treinamento realizado com os alunos é importante para reforçar a prática do mercado Assim eles saem da faculdade capacitados para trabalhar na área escolhida A declaração de imposto de renda é algo que deve ser feito com muita atenção levando em conta que o público vem para tirar dúvida tem muitas dúvidas qual a documentação correta que deve ser declarada Então está sendo muito válido, uma experiência muito boa e que vai enriquecer toda a minha carreira de contábil Está sendo muito gratificante porque é uma coisa que vai enriquecer nosso curso e o conhecimento da gente porque a gente fazendo isso está ajudando outras pessoas e nos enriquecendo no decorrer do nosso curso O atendimento segue até o dia 18 de abril, das 8 da manhã às 9 da noite no sétimo andar da Uninação O contribuinte deve levar os documentos para enviar a declaração Desenvolver uma declaração sempre acompanhada por profissionais preparados e capacitados para esse fim evita as possibilidades de erros muito grandes nas declarações O profissional tem um treinamento específico ele tem um olhar diferente sobre a declaração do imposto de renda ele consegue identificar cada ponto da declaração que deve ser colocada e fazer a declaração do módulo correto Isso traz para o contribuinte um benefício, um lucro muito grande e inimiza os problemas que ele pode ter nos erros comuns de declaração